Daniel, Daniel viveu em um período em que as pessoas não acreditavam mais em Deus Daniel viveu em um período em que as pessoas não serviam mais a teologia de Israel Daniel viveu em um período em que as pessoas desacreditaram que ainda havia um Deus em Israel que ainda havia Deus desde Israel porque o povo desobedece a Deus como sempre tem feito desde a fundação e como sempre o propósito de Deus para o homem quando eu digo homem, eu falo no modo geral o propósito de Deus para o homem é que ele quer ter um homem perto dele o propósito de Deus para a humanidade para mim e para você é que nós exclusivamente o obedeçamos é que nós exclusivamente o servimos é que nós exclusivamente dependamos e o povo começa a desobedecer a Deus e Deus levanta um rei que chamava da cruz do Amazô e destrói a Jerusalém e mata muita gente dentre ela dentre essas pessoas os pais de Daniel e Daniel é anacorrentado e Daniel é posto como escravo e Daniel agora é levado a cativo na Babilônia e a primeira cena que nós encontramos na vida de Daniel é como o rei faz uma estátua e fala todos se curvem perante a estátua todos curvem-se perante a imagem e os seus amigos Sadraque e Nezade e Abete e Neve Ananias Misael e Azarias amigos de Daniel não se curvam perante a gente e nós temos aqui até a alfania de Deus a aparição de Deus naquela fornalha quando os jovens entram na fornalha entram somente três pessoas e a fornalha é arquecida e o que eu acho interessante é que antes desses três jovens entrarem na fornalha o rei nos faz uma pergunta quem nos poderá levar as minhas mãos? e o que eu acho mais interessante é aqui que nós entramos o que eu acho mais interessante é o que os atacam da Zé que a minha direita vai falar pra mim rei não necessitamos te responder sobre tal porque o meu Senhor se ele quiser ele vai me tirar da fornalha mas se ele não quiser eu vou morrer na fornalha e ele vai me tirar da comida e eles entram na fornalha em meio a um povo que não acreditava mais e não servia mais a Deus ainda tem remanescente ainda tem alguém que me adora e o rei observa dentro da fornalha e recebe o recado não eram três pessoas que estavam na fornalha sim era mas tem quatro lá dentro eu vejo quatro homens e um é semelhante ao filho do homem o Senhor desceu do céu por conta da fidelidade da real e jovens e meio do fio de cabelo se queimou as pessoas que estavam de fora da fornalha morreram com o calor mas os três jovens saíram da impressão morreram com o calor daquilo e eu vi nesse contexto as pessoas não acreditavam mais em Deus como nós poderíamos acreditar no Deus em que deixe os nossos pais morrerem como nós poderíamos servir a um Deus na qual a nossa cidade os nossos pais a nossa casa a nossa igreja foi destruída como nós podemos servir a um Deus como esse e é o que acontece em todos os lugares do mundo só basta só nos basta passar uma prova só nos basta passar uma dificuldade que nós começamos a despecer de Deus e começamos a se questionar e tem muito que ainda fala assim Senhor eu sou designaista e começa a se afastar de Deus e começa a se afastar de Deus por conta por conta das provas das dificuldades das tribulações porque o Senhor não curou alguém porque o Senhor não fez aquilo que nós pedimos que Ele fizesse e o povo começa a desacreditar em Deus e o que eu acho interessante é quando eles colocam os homens fazem uma escalação de homens e dentre esses homens está Daniel Glória a Deus e eles tinham que ficar fortes e robustos eles foram oferecidos um jantar um banquete não foi em Deus você não vai encontrar na Bíblia que foi Deus que falou com Daniel para ele não comer domanjá você não vai encontrar na Bíblia um anjo descendo do céu para falar com Daniel não coma domanjá porque tem um propósito na sua vida a Bíblia diz que Daniel propôs no céu o coração não se contaminar com o domanjá o que Daniel estava falando eu ainda acredito em Deus embora a minha cidade tenha sido destruída embora os meus pais tenham sido mortos nas mãos dos babilônicos embora eu sou um escravo aqui na Babilônia mas eu ainda acredito no meu Senhor eu ainda sigo ao meu Deus independente da prova independente da dificuldade que eu estou passando independente dessa escravidão eu ainda sigo ao Senhor e Daniel propôs no céu coração se você pegar a Bíblia uma das vidas mais antigas e você abre ela eu não sei se é que vocês vão mas se você abre ela entre a última página do livro de Maladias e a primeira página do livro de Mateus você vai encontrar uma página em branco uma página em branco algumas vidas também não tem essa página em branco mas as antigas não é essa página em branco significa quatrocentos anos que Deus ficou sem falar com ninguém tem momentos que Deus se cala porque melhor que o homem acha que Deus depende dele e se tem uma coisa que Deus não depende é do homem e o homem começa a achar que Deus é dependente dele aí é o momento em que o homem começa a se desviar dos caminhos do Senhor aí é o momento em que o homem começa a se afastar da sua lei e Deus se retira porque Deus ele é educado ele tem um plano para você ele tem um plano para você mas se não obedecer a sua palavra vai para o cimitério no cimitério tem muita promessa sabe qual é o lugar mais rico do mundo o lugar mais rico do mundo é o cimitério no cimitério tem empresas que não foram fundadas no cimitério tem canções que não foram escritas no cimitério tem sermões que não foram dados no cimitério tem pastores que não pastorearam no cimitério tem profetas que não profetizaram no cimitério tem muita gente que tinha promessa por causa da desobediência Senhor Deus ele é educado ele bate a porta eis que estou a porta e bato e aquele que abrir eu entrarei e se abrei com ele mas se não abrir eu não entro respirar eu não entro 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 e Daniel propôs no seu coração não se contaminar agora Daniel propôs no seu coração ser diferente e o que a história conta a gente já sabe Daniel ficou mais forte do que os que comeram carne Daniel ficou mais saudável do que os que comeram do manjá porque aquele que não come do manjá pode viver da provisão de Deus é ainda mais abençoado porque aquele que não come do manjá aquele que não se contamina com o mundo para viver na dependência de Deus o pessoal não entende o mundo não entende o que acontece com ele é porque ele está dependente de Deus ele é dependente da palavra e o salmista no salmo de número 23 diz a sua palavra e o senhor é o meu pastor e nada me falta porque eu sou dependente nele e Daniel move o coração de Deus Daniel move a mão de Deus porque ele propõe no seu coração olha o que diz no versículo 11 Daniel é um homem muito amado e desejado e faz até com as palavras que eu vou te dizer porque eles que eu sou enviado e falado ele comigo essas palavras olha o que o anjo diz para Daniel não temas Daniel porque desde o primeiro dia em que aplicaste no teu coração a compreender e a humilharte perante teu Deus são ouvidas as tuas palavras quer que as tuas palavras ouvidas pelo senhor coloca no coração de Deus se contaminar quer que as palavras ouvidas pelo senhor começam a ser diferente no mundo começam a ser diferente do que as pessoas dizem que tem que ser não é o que as pessoas dizem que tem que ser é o que a Bíblia diz que tem que ser porque eu não vivo pelo que o mundo é eu vivo pelo que a palavra é só quem tem a voz ouvida no céu pode ouvir a voz de Deus na terra o crente tem que ser conhecido na terra temido no inferno e o ouvido no céu tem que ser ouvido no céu tem que ser ouvido no céu tem que ser ouvido no céu ouvido no céu tem que ser ouvido no céu é por isso que muita das vezes vai dobrar o joelho para orar e Deus não responde quem é tu? leva a parada na 10 vinges eu não conheço vocês deixa eu ver com meu caderno como é teu nome? não tem teu nome aqui na minha lista da ação não é a primeira vez que eu estou ouvindo a sua voz e você já quer um empréstimo vai no banco meu irmão cria uma conta longe vai no banco e pede um empréstimo para ver se o ano vai dar tem que movimentar a conta para receber o empréstimo no céu é da mesma forma tem que movimentar a conta no céu e a conta no céu se movimenta com o joelho na praia no chão só consegue empréstimo no céu aquele que tem depositado a oração como é que está o teu depósito no céu nessa mão quando você tem que movimentar na sua conta é difícil te dar para Deus porque tem muitos por aí pegando chave de carro chave de casa tem muitos por aí prometendo emprego tem muitos por aí prometendo você vai ser feliz você vai ser ai ai mil maravinhas não é não Jesus Cristo falou no mundo tereis aflição mas tenha bom ânimo porque eu venci o mundo e quem quiser venha para mim toque a sua cruz e siga-me e Daniel propôs no seu coração e Daniel é honrado por Deus Daniel começa a ter uma cadeia especial Daniel tem uma cadeia reservada ele ele aconselhando o rei quando ele tem a visão ele estava com alguns homens e adivinha os homens os homens se espantaram e correram tem crente antes que é dessa forma se ele vê o cara no meio da igreja o que não tem de crente saindo correndo se Deus se apresentar assim como ele se apresentou para Saulo é crente correndo para todo mundo mas Daniel conhecia porque Daniel orava três meses ao dia no quarto Daniel fazia aquilo que Mateus capítulo 6 versículo 6 diz quando quiseres falar com teu pai entra no teu quarto em secreto e conversa com ele que ele vai te ouvir a voz de Daniel era ouvida no céu então era natural para Daniel ver os anjos para lá anjo para cá porque o crente diferente é dessa forma ele vê o mundo espiritual ele começa a ver as hostes as protestantes do inferno agindo e ele repreende e o crente que tem oração sabe o que o diabo tem medo? o diabo tem medo do bicho do pé para trás o que é o bicho do pé para trás? é o crente quando está no quarto de joelho orando tem coisa que é só a oração e o jejum eu não mexo com ele não porque a voz não é ouvida do céu e se tem uma coisa que o crente que tem ouvido a voz do céu é é intimidador do inferno porque ele cumpre com o que a palavra diz e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja porta não é instrumento de ataque porta é instrumento de defesa o inferno tem aqui se defendendo o crente que rola o inferno tem aqui se defendendo o crente diferente porque enquanto o diabo está seifando as vidas ele está salvando duas enquanto o diabo já vem ali ele está pregando e salvando cinco aqui ele entra numa briga com o inferno pelas almas porque ele propôs no seu coração e o que eu acho interessante é que somente Daniel a Bíblia diz no versículo 7 que só eu, Daniel vi aquela visão os homens correram para ele mas eu vi meu irmão crente que não tem intimidade com Deus e intimidade é estar perto é conhecer crente que não conhece o seu pai tem medo quando ele se apresenta como é que Deus vai descendo o quarto que a palavra se não conhece o que eu estou se avaliando com aquele menino tudo o que eu queria era falar contigo e tempo para mim você não tem esse hino foi escrito num dos momentos que a carreira dele estava no auge e ele se esqueceu de Deus e Deus não falava mais com ele ele entra no quarto e fala Senhor Senhor eu não saio daqui até o Senhor sentar nessa cadeira enquanto essa cadeira não se moveu eu não saio do quarto e ele fica ali horas e horas no quarto e de repente o Senhor desce e fala tudo o que eu queria eu queria falar contigo agora escreve porque eu vou falar contigo e ele começa a escrever tudo o que eu queria era falar contigo e tempo pra mim você não tem tudo, tudo, tudo o que eu queria era ser o teu amigo mas o meu espaço você preencheu também nunca mais conversamos de madrugada e em soluço já não ouço a sua voz que saudade eu tenho de você que saudade ouvindo as nossas conversas e dos segredos que haviam entre nós aí ele fala assim foi por isso que eu fechei as portas pra ver se você lembrava de mim não dá mais pra viver nessa indiferença eu não suporto mais viver assim seus negócios são mais importantes do que eu até aquele cinco minutinho que você tinha já nação hoje já não tem que saudade não teve você olha o que o Espírito do Santo está falando a partir de hoje tem assalto no céu quem vive com o coração atento a palavra de Deus experimenta o sobrenatural que ele tem olha o que a Bíblia diz e fica só eu em mim e não ficou forças em mim porque quando o Senhor se apresenta tem muitos ai eu sou doutor ai eu não posso rodar eu não posso pular o que as pessoas vão pensar de mim esse negócio de chorar vai morrar minha maquiagem esse negócio de ficar rodando pra lá e pra cá vai amar rodar o meu pé enquanto Daniel ele não se ligava pra isso ele não ligava porque era de fora mas ele ligava porque era de dentro e dentro dele tinha um coração de adorador assim como Davi lembra de Davi quando a arca da aliança foi roubada Davi assume o reinado ele chega a ouvir a presença de Deus e fala eu não vou a lugar nenhum enquanto a presença não retornar para o seu lugar de origem eu não dou mais um passo enquanto a presença não estiver na casa ele vai buscar a arca da aliança ai vem no caminho trazendo a arca da aliança ai o rei também vai rolar todo nas vestes reais o meu filho todo padrão ai ele vai entrando dentro do santuário a presença começa ali ai ele põe a arca da aliança e começa a sentir a presença ele começa a sentir um negócio diferente dentro do tabernáculo ai ele começa a tirar as vestes reais ele começa a tirar tudo ele começa a dançar ele começa a apurar a presença do Espírito ai que carro vê a mulher do rei Davi vem e fala Davi porque tu tá fazendo isso tu é um rei muito conhecido sabe o que Davi fala pra mim não quando eu tava lá no pasto pastoreando as ovelhas de meu pai eu cantava na presença do senhor eu sentia a presença dele agora que eu sou rei eu não vou sentir a presença do meu pai agora que ele me levantou eu vou deixar de adorar ei não importa se eu sou rei o que importa é que eu vou adorar meu Deus vai trabalhar pra cima agora e agora não me rei porque ele já se machina se ele tivesse se lutar e Daniel mora e jejou por 21 dias eu quero encerrar e Daniel mora e jejou por 21 dias e tinha um dia de intensa guerra de batalha santo Deus Daniel ali representa o condições de madeira ele vai pro mundo espiritual porque o jejum é a exerce de alimento Daniel entendia que ele não era só um homem Daniel entendia que ele não era só um simples humano ele entendia que ele também era espírito e o espírito precisa ser alimentado e o alimento do espírito é jejum e oração jejum e oração era por isso que Daniel tinha mais ouvida no céu sabe o que eu aprendi com o meu pai uma vez ele me falou quanto mais jejum e oração mais poder quanto menos jejum e oração menos poder quanto mais jejum e oração mais graça quanto menos jejum e oração menos graça quanto mais jejum e oração mais o espírito e o santo fala quanto menos jejum e oração mais ele se cala então o céu desce quando ele tem um conhecido dele aqui na terra e eu e você somos embaixadores do céu aqui na terra porque eu e você somos igreja igreja é essa lavada igreja é essa relita igreja é essa escolhida então a nossa voz é ouvida do céu a sua voz tem poder do céu e apara as portas do inferno então quando você adora o seu simone enquanto você adora o céu desce enquanto você adora Deus cura o teu filho enquanto você adora Deus abre a porta enquanto você adora Deus me ajeita a empresa enquanto você adora Deus dá aquele jeitinho do casamento enquanto você adora Deus institui a sua saúde enquanto você adora Ele realiza os teus sonhos e naquele momento há uma natalha espiritual para que a oração de manhã não fosse atendida o inferno começa a impedir que Miguel desça na terra para falar com Daniel porque o diabo quer impedir o plano que Deus tem para mim e para você a Bíblia diz que nós somos rodeados para ter uma grande nuvem de testemunha fique de pé essa noite e o inferno tentou impedir que a oração de Daniel subisse o inferno tentou impedir que o anjo descesse para avisar para Daniel só que o que o inferno não entendeu é que Daniel tinha um saldo com Deus e a todo custo Miguel teria que vencer para falar com Daniel o inferno queira ou não o inferno planeje ou não mas Daniel tinha saldo com Deus mas Daniel tinha saldo com o papai aí o papai olha ei demônio pode sair porque eu não vou falar com ele e pode tu querer ou não pode tu agir ou não mas eu estou descendo agora para falar com ele para dar resposta às suas orações e é dessa forma que o céu brinca pela tua vida enquanto você está aqui tem uma guerra espiritual você não está entendendo se você entendesse a guerra espiritual que está acontecendo nessa hora para tragar a tua vida se você entendesse a guerra que o diabo está travando ei mas eu vim aqui para te dizer que Deus enviou Miguel para lutar com você que Deus enviou Miguel para lutar com aquele que é diferente Deus enviou Miguel para pelejar porque é o que ele fala não tem mais Daniel porque desde o início eu tenho que colocarte no teu coração a compreender e a humilhar perante o teu Deus só ouvir as tuas palavras e eu vim e eu vim por causa das tuas palavras eu vim por causa da tua oração eu vim por causa do teu clamor eu vim por causa da tua súplica eu desci no céu e estou aqui para te responder mas porque você é diferente eu nunca vi um crente como você Daniel porque no momento em que eu me caí não falei com ninguém você estava no quarto conversando comigo Senhor eu te amo Senhor eu te adoro Senhor as coisas não estão como deveria estar na minha vida mas eu continuo te adorando assim como Jó Deus me deu e Deus como eu bendito seja o nome do Senhor eu não vou deixar de adorar esse Deus então adore o nome dele adore a ele e desprime em verdade faça sua paixão vida no céu nessa noite eu vou tirar alguns segundos antes de eu me pegar nesse microfone para você começar a ter saldo no céu se você não tem a partir de hoje então agora 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 começa a falar com Deus começa a falar com teu Pai porque ele vai te renovar nessa noite porque ele vai te encher de graça nessa noite você nunca mais vai cantar da mesma forma porque ele deixou nessa casa porque ele deixou nessa casa pra te encher ainda mais com seu Espírito você nunca mais vai pregar como antes você vai pregar ainda melhor você nunca mais vai pregar daquela forma porque Deus está te preenchendo nessa noite você nunca mais será o mesmo porque hoje se você propor no seu coração não se contaminar como um mundial ser diferente ser diferente ele vai te ouvir ele vai descer do céu e ele está te enchendo agora ele está te enchendo agora sinta a presença de Deus sinta lá o seu Espírito Santo sobre a sua vida enquanto você adora ele ele cuida lá na tua casa enquanto você adora aqui ele cuida dos teus pensamentos enquanto você adora aqui ele cuida na sua empresa então adore a ele em espírito e em verdade porque um dia ele virá e a nossa adoração aqui vai cessar mas não vai acabar porque ela vai continuar no céu e nós todos vamos dizer santo 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 é o senhor dos exércitos ó santa maranata ora vem senhor Jesus maranata ora vem senhor Jesus amir 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 amir